Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra você como que você vai ter uma pegada. Sabe aquela pegada inesquecível? Aquela pegada que toda mulher depois vai ficar te desejando, vai ficar ali pensando em você, vai querer bis. Pois é, então é essa pegada. Se você tem uma pegada perfeita, assista esse vídeo aqui até o final. Pega a dica, já pega a minha caneta aí pra você anotar. E vamos falar sobre o assunto de hoje. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou Coto Especialista em Conquista, Sedução e Desenvolvimento Pessoal. E eu ajudo você, homem, a finalmente conquistar a mulher dos seus sonhos e também se tornar grande sedutor. Sabe aquele homem que toda mulher deseja ter ao lado dela? Pois é, esse mesmo. Então se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, você está no lugar certo, com a pessoa certa. Já se inscreva aqui no canal, ativa as notificações, curta, comenta, compartilhe, porque esse no YouTube entende que você gosta desse conteúdo e sempre que eu postar vídeo novo, esse vídeo vai chegar até você, tá? E se você precisa de ajuda, me chama, fala Raíssa, me ajuda aqui nos comentários ou vai lá nas nossas redes sociais, estou no Instagram, estou no TikTok, me manda um direct, me manda uma mensagem, me manda um e-mail e eu vou entrar em contato com você e vou te explicar como que eu posso te ajudar, certo? Antes de começar a falar o que eu tenho pra falar nesse vídeo, eu quero que você saiba que é muito importante que você comece a colocar em prática as coisas que eu estou falando pra você. É muito importante que você tome atitudes para se atrever, desarmar e se conectar com uma mulher que você quer a fazer o que eu digo, como eu digo, mesmo que pareça difícil. E deixa eu te contar uma coisa, se atrever, desarmar e conectar com uma mulher é os três passos pra você virar a chave da conquista na mente da mulher, você sabia? Pois é, eu descobri que toda mulher tem o que eu chamo da chave da conquista para ser virada na mente dela. É como se fosse um gatilho. E você pode virar esse gatilho, você pode virar essa chave. O que eu ensino pra você nesse vídeo é apenas uma parte pra você virar essa chave da conquista na mente feminina. Mas se você quiser virar essa chave de uma maneira simples e rápida e de uma vez por todas, basta você seguir os três passos que eu explico pra você na apresentação deste link, o primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Clique agora nesse link pra você saber e descobrir que os três passos são esses pra você virar a chave na conquista na mente da mulher que você deseja. Dito isso, bora falar então sobre o assunto de hoje que a gente vai falar um pouquinho sobre pegada. Eu sei que vocês adoram esses vídeos, então de vez em quando a gente tem que falar sobre isso, tá? E nada mais, nada menos do que ter uma boa pegada é você saber o certo sobre a linguagem corporal. Quando você sabe aonde tocar, como tocar, o que fazer da forma correta, com certeza vai fazer total diferença não só na pegada, na hora do beijo, mas também ali na hora da hora H, vamos falar assim, na hora do sexo e tal. Então, lembrando que essas dicas é pra você que já criou conexão emocional com essa mulher, que você já está, né, ali naquela parte da paquera gostosa, que está beijando, né, que está quase nos finalmente. Então, isso aqui vai fazer total diferença, tá? Primeira dica, você precisa olhar nos olhos dessa pessoa. Eu sempre falo pra você, gente, contato visual é tudo na vida, né? Passa a verdade, passa que você é confiante, que você é dominante, né? E quando a gente faz aquele triângulo que eu já falei aqui pra vocês, mas esse aqui também na hora da pegada é muito importante, faz total diferença, que é, você só vai tirar os olhos dos olhos dela quando você for olhar pra boca dela. Você olha em cima e olha aqui, olha em cima e olha aqui, tá? Assim, automaticamente, você já vai mostrar que você está desejando dar um beijo nessa mulher. Acho que a pegada boa, gente, já é aquela pegada que já começa antes mesmo, né, de você pegar, beijar e ir pra cama e etc, né? Tem que rolar aquele contato visual, aquele desejo, né, aquela sedução, que assim já vai ali depois, só com a cerejinha do bolo, que já vai ser muito importante. Então, contato visual, olho no olho, olha na boca, que isso vai fazer total diferença, tá? Segunda dica, gente, uma dica muito importante, quando você for beijar essa mulher, antes de beijá-la, o que você vai fazer? Você vai colocar o cabelinho dela atrás da orelha, tá, gente? Outra coisa também, outra coisa também que faz diferença, quando você colocar este cabelo aqui atrás da orelha, dêem aqueles pequenos beijos leves na região do pescoço. Um ponto fraco da mulher é o pescoço, já falei isso aqui pra vocês no vídeo do maior ponto fraco da mulher, né? Então, é pescoço, ouvido, né? Então, assim, fale baixo no ouvido dela alguma coisa e logo em seguida dê um beijo, né? Aquela coisa bem leve, bem sutil, mas que já vai deixar essa mulher tremendo nas bases, tá? Isso também vai fazer diferença, né? E os pequenos toques, né, gente? Tocar na mão, tocar no cabelo, tocar no ombro, né? Aqui nessa região aqui do cotovelo também, né? E aí vem aqui a próxima dica, que é onde você vai segurar, né? Segure firme na cintura dessa mulher quando você for dar um beijo nela, tá? Cuidado com a mão boba. Tem mulher que gosta de mão boba, tá? Mas depende também do nível que vocês estão em relação à intimidade, tá? Tem mulher que não gosta que você pule, né, os pontos, né? Vamos falar assim, as etapas. Tem mulher que vai num beijinho aqui e tal, não gosta de mão boba. Mas um lugar ideal pra você segurar. Às vezes o homem fica, ai, não sei onde eu vou botar a mão, né? Então, cintura ou nuca, tá? Uma mãozinha na cintura, uma mãozinha na nuca faz total diferença. Por quê? E se você vai estar gerando tensão sexual com essa mulher, ela vai sentir, né, que você quer trazer ela pra perto de você, que você quer beijar, né? Que você tá ali naquele momento da pegada, tá? Isso faz total diferença. E aí vem a cerejinha do bolo, que é a próxima dica, a quarta dica, que é, quando você for beijar essa mulher, vai devagar, lento, tá? Também cuidado pra não ir devagar demais, pra parecer que você tá com preguiça, tá? Mas um beijo relaxado, um beijo tranquilo, cuidado, porque tem homem que é muito afobado, tem homem que quando vai beijar, misericórdia, já quer aquele beijo rápido, aquela coisa, gente, aquela coisa de tirar a roupa, você só vai ver em filme, tá, gente? Calma. Pode ser que aconteça, mas é devagar, tá? Esse momento aqui, que eu falei, a cerejinha do bolo, é aquele momento onde você vai beijar, e essa mulher vai lembrar de você pro resto da vida, essa mulher vai querer te beijar outras vezes, né? Então, assim, saiba conduzir esse beijo da melhor forma, pra que depois desse beijo, essa mulher queira arrancar a roupa e estar com você na cama, né? Essa aqui é, a que é a cereja do bolo, que é o que você deseja, e ela também. Só que pra isso tem que, como eu falei, tem que começar lá no início, né? Com uns toques sutis, com beijos sutis, beijinho no pescoço, falar uma besteirinha no ouvido, e como eu falei, lembrando de novo, tem que ter criado conexão com essa mulher, intimidade, paquera, pra você chegar nesse ponto, tá, gente? Porque se você for direto pra isso, pode ser que você assusta essa mulher. Então, se você quer bis, faça isso, depois me conta aqui nos comentários se deu certo, eu tenho certeza que ela vai querer te beijar de novo, vai querer te ver de novo. E, ó, lembrando, dica extra, cuida do bafinho, tá? Tem que falar isso daqui, porque a mulher não vai querer te beijar de novo, se você tiver com mau hálito, tá? Então, cuida desse bafinho aí, escova esses dentes, pelo amor de Deus, tá? Que aí, com certeza, ela vai querer de novo. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, já sabe, deixa aquele joinha, curta, comenta, compartilha, porque aqui tem vídeo novo, dia sim, dia não, tá? Beijo pra vocês, saem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.